O nosso crítico de cinema, Felipe Moraes, você sabe, tá aqui toda quinta-feira. Ontem ele abriu uma exceção e veio também na quarta pra falar aí sobre os filmes da Greta Garry, que é a diretora da Barbie. Hoje ele traz pra gente, então, outras obras do Christopher Nolan pra você que quer ficar por dentro de tudo que inspirou ali o universo de Oppenheimer. Vamos assistir. Olá, eu sou o Felipe Moraes, sou crítico de cinema, e essa semana não se fala em outra coisa que não seja Barbie and Heimer, não é mesmo? A estreia conjunto de Barbie e Oppenheimer nos cinemas. Ontem a gente falou de Barbie, da carreira da diretora do filme, a Greta Gerwig. Hoje é a vez de Oppenheimer, então vamos falar sobre Christopher Nolan. Christopher Nolan é um dos principais nomes de Hollywood no século XXI. Com cinco indicações ao Oscar, o cineasta costuma dividir o seu público entre fãs e haters. Uns vê no cinema dele tramas densas, complexas e instigantes, já outros acham essa grande eloquência um grandissíssimo pastel de vento. Vamos ao top 3 de Christopher Nolan? A gente começa por A Origem, estrelada por Leonardo DiCaprio. A Origem acompanha os feitos de Don Cobb, um habilidoso ladrão, especializado em roubar segredos valiosos pelo subconsciente das pessoas, mas ele paga um alto preço por isso. Do que pode ser seu último trabalho, ele tentará não roubar uma ideia, mas plantar na cabeça de uma vítima. Esse filme tem para aluguel e compra em plataformas como Amazon, Apple, Google Play e Microsoft Store. O segundo filme da lista talvez seja o filme mais pop do Chris Nolan, é Batman, Cavaldeiro das Trevas, lançado em 2008. É o segundo filme do Nolan na trilogia que ele fez do Batman, e se passa um ano após os eventos de Batman Begins. Desta vez, Batman encara o caótico e sádico Coringa, seu arco inimigo. Por esse papel do vilão, Heath Ledger ganha um Oscar póstumo de melhor ator. Esse filme tem para assistir na HBO Max. E agora, a gente volta um pouco no tempo, para o ano de 2000, para falar sobre o segundo longo do Nolan, chamado Amnésia, ou Memento, em inglês. Foi o filme que revelou o Nolan para Hollywood. No filme, o personagem de Guy Pearce, como perda de memória recente, não consegue mais produzir novas lembranças. Por meio de fotos, notas e tatuagens, ele tenta achar os homens que mataram sua ex-mulher. O filme chama atenção para narrativo não-linear, com cenas em ordem inversa para retratar o estado mental do personagem. Esse filme tem para alugar e compra em plataformas como Amazon, Apple e Google Play. Eu fico por aqui. Até quinta que vem.